Do ponto de vista histórico, em 15, 17 anos, apenas há 11 anos a mulher recebe a proteção do Estado nesse sentido. Uma lei que ampare das mazelas da violência doméstica. Então, por si só, já é uma conquista bastante bem grande, bem consistente. Agora, se você perguntar, mas está tudo resolvido, claro que não. Nós temos uma estrada longa e quem nos diz isso são os números assustadores que a mídia nos revela, as delegacias, o dia a dia. Só a questão da delegacia e fazer a judicialização do caso vai resolver. Porque, assim, é uma questão social e tem que ser tratada com a conjunção de políticas para chegar e dar respaldo a essa mulher. Então, quem tem que chegar é o Estado com as políticas públicas. A mulher que chega, tem a coragem de chegar até a delegacia, ela vai muito vulnerável e sem as condições psicológicas, financeiras, nenhuma. Então, cabe ao Estado chegar junto e, na medida que você divulga e a população vai acreditando nas políticas que estão postas, então, vai encorajando-as para fazerem a denúncia sabendo que vai ter esse respaldo. Antes não era assim.